Olá pessoal, estou fazendo um videozinho para compartilhar com vocês aqui sobre o sensor do Stop da Transalp, eu não achei nenhum vídeo referente quando eu precisei de ajuda, tive ajuda do pessoal nos grupos das Transalp, onde uns amigos até desmontaram as suas motos para poder me ajudar aí, e aí deu certo e vou compartilhar com vocês, só que a minha situação deu um probleminha, que o sensor, a rosca do meu sensor ali estava encravado, então eu passei bastante trabalho, tá, então é aqui ó, tem esse cabo aqui, e ele prende aqui na pedaleira, que é quando a gente dá o freio, ela faz baixar, faz puxar o sensor ali, ligando a luz do Stop, na sequência ela fica presa lá em cima, e aqui ó, é muito difícil o acesso, atrás aqui ó, tem um, não sei se vocês vão conseguir ver, tem o sensor aqui ó, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver, aqui o sensor aqui ó, tá vendo os freios ali, só que assim ó, não tem posição para enfiar os dedos aqui, é muito difícil, e aí uma das dicas que o pessoal me deu lá no grupo foi o seguinte, que a gente empurrasse, tu vete a mão aqui por baixo aqui ó da carinagem, e tu tem acesso a ele, tu levanta ele e começa a girar, tá, então quer dizer que quanto mais baixo tu bota, né, tu gira ele para baixo, ele faz subir a, o aramezinho ali, tá, e se deixar a rosca no topo lá em cima, mais floxa vai ficar, aí tu tem que procurar uma maneira de alinhar aí o, o, né, o sensor. O que aconteceu, como estava travado e não conseguia girar com a força dos dedos, não tinha como, e o que eu fiz, com uma mão eu apoiava, levantava, e a outra, bem aqui ó, deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui, enfiava uma chave e empurrava, tá, porque o meu estava emperrado, e a gente conseguiu fazer com as mãos aí, então é bem mais tranquilo, tá, aí depois de fazer isso aí, né, tu faz o teste na moto, vê se vai funcionar direitinho, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o freio, a luz, espera focar aqui, ó, vou pisar no freio, ó, funcionando, o stop. É bem chatinho, bem nojentinho de fazer, mas como eu falei, eu passei trabalho, foi por causa dessa função aqui do, que estava encravado aqui, né, então aqui ó, enfia a mão por trás, vocês levantam, aqui ó, tá vendo se mexer, ó, tu levanta aqui, e ali onde tem aquela esfriza ali, tu gira, tá, se tu virar anti-horário, alguma coisa, anti-horário, é, tu tem que fazer ele ficar anti-horário, tá, que aí ele vai, ele vai, vai puxar o, a, o aramezinho aqui, tá, até 11 milhão, uma dica que era pra mim poder ter pegado, torcido esse cabinho lá, ó, mas tentei fazer tudo pra não precisar fazer isso aí, né, tá pessoal, aí deu certo, então um vídeozinho rapidinho aí pra compartilhar, como os guris falaram aí no grupo, tem poucas coisas que falam sobre a nossa moto, então vamos tentar essa ajuda aí, tá pessoal, valeu, em seguida eu faço um outro vídeo aí, mostrando algumas mudanças que eu fiz na moto, certo, um abraço.